Quer dizer, você pode constatar que, na verdade, você não dominava o idioma, é isso, né? Mas eu quero saber o seguinte, Rodrigo, porque o depoimento é muito importante no seguinte sentido. Eu, como professor do idioma, né? Você sentiu que, se você dominava o idioma, você tem aproveitado mais o momento, independente de ser férias, de ser passeio ou ser business, mhm, 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 mhm. Tá. Uhum. Quer dizer, acabou atrapalhando, você podia curtir daquilo, né? É, esse teu depoimento é muito importante, assim, a Fer Benardoni tava com a gente ali no Instagram, eu vou ver se de repente ela volta de novo, mas ela foi também pra morar fora, ela já tá, acho que uns três ou quatro anos na Nova Zelândia, né? E ela aponta isso claramente como a principal... Rony, se você quiser me chamar lá no Insta, já dá pra me chamar lá. Ela aponta isso como sendo a principal barreira que ela enfrentou e que dificulta muito a vida das pessoas fora do país. Então, assim, não dá pra ir com esse inglês mais ou menos. Porque o que que acontece? Isso, por exemplo, pra quem quer morar fora e vai ter que começar de baixo, quer reconstruir a vida, ela já era advogada formada, né? E foi lá, é, tem que recomeçar, o que que acontece? Você consegue, pra você começar a tua vida fora do país. Não adianta, se você não fala o idioma, você não vai ter nenhum emprego decente que possibilite sobreviver um pouco. Aí você vai passar perrengue o tempo todo, né? Então, o que que acontece? Ela fala, não, essa é uma barreira muito importante a ser vencida e quanto melhor o seu inglês pra você sair, melhor você vai se dar lá fora. E não foram raras, às vezes, Rodrigão, porque eu tive gente na minha escola que chegou lá e falou, olha, eu tenho plano de ir pra fora daqui um ano, eu preciso de uma escola de alta performance, eu não quero que fique me enrolando, eu quero falar logo, e os caras foram embora, foram embora. E é muito legal, porque a gente mantém contato, eles estão lá, estão felizes, né? E realmente esse depoimento, ele é muito importante, porque faz toda a diferença mesmo. Tanto no aspecto lúdico, quando você sai pra se divertir, poxa, se comunicar te permite uma independência, né? Quanto no aspecto profissional, né? E eu digo tanto profissional fora do país, você vai sair pra fazer negócios, como pra você construir o teu currículo, como o Rony fez. Quer dizer, um cara que visitou mais de 20 países e que dá palestras fora do país, veja, o quanto precisa o seu inglês? Certo? Então isso tem que permear a tua cabeça, o que você quer profissionalmente. E veja, vamos falar de diferencial, então? Vamos lá? Hoje o Rony, por exemplo, é um profissional diferenciado, tá? Mas não é porque ele fala inglês. Mas ele não seria se ele não falasse. Porque ele, por exemplo, não estaria no currículo dele que ele palestrou fora do país. Ou seja, o que eu tô querendo dizer aqui é que o inglês deixou de ser diferencial pra ser necessidade básica. Você entende isso, gente? Antigamente o cara falava inglês, você falava, nossa, que cara top. Que cara top. Agora não. Agora se você não fala inglês, você não é top, cara. Você, tipo assim, eu não sei, você vai ser considerado em pouco tempo um analfabeto funcional. Porque assim como quem não domina a tecnologia que o Rony citou, você tá fora do mercado, quanto tempo você acha que vai levar pra você ficar fora do mercado, sendo que dentro do âmbito da educação, Rony, já existe um movimento nacional do bilinguismo. As escolas, claro, as escolas particulares saem na frente, mas já existe esse movimento do cara sair da escola lá. Deixa eu aproveitar, já que foi bacana o depoimento ali do Rodrigo, contar o meu também que aconteceu. Porque quando eu fui estudar inglês, eu tinha um inglês bem fraquinho, né? Quando eu fui estudar inglês na Inglaterra, eu fui em 96, tinha 22 anos na época. Tô entregando a nossa idade aqui, Barjão. Daqui a pouco o pessoal tá fazendo as contas, né? Eu fui a primeira vez em 95, tem gente que tá cumprindo aí que não era nascido, você foi nessa mesma época, 96... Foi engraçado, porque o primeiro dia eu peguei e fui num... Acho que era um restaurante, enfim, um pub, acho que era um pub, e pedi água, né? E o sotaque da gente já é um americano ruim, assim, né? Daí eu cheguei pro cara, water, water, né? E o cara, ah, a hora? Eu falei, puta, tô fudido, não sei nem fudir um copo d'água, né? Mas é engraçado, porque depois, você aprende inglês britânico e aprende água americana, eu sempre falo que é, brincando que eu... A diferença é o seguinte, né? Você pede pro... Quando o americano pede pra estacionar o carro, ele fala assim, can you park my car, please? E o britânico fala, de uma... Então, assim, você tem que saber inglês bom, porque dependendo do lugar que você vai, o inglês... O inglês já... Ninguém entende e você não entende o inglês dos caras. Então, você precisa entender o inglês... um nível pra poder, pelo menos, se virar, como o Rodrigo falou, em pedir um sanduíche, que a gente fala, né? Pô, pelo menos um nível pra ele ir pro sanduíche. Agora, profissionalmente, hoje, é aquilo que você falou. Você quer ser um profissional de alto nível? Cara, se você não tem inglês, me desculpe, mas é aquilo que você falou. se você só ouviu alfabeto. Ah, você não sabe mexer no Word, não sabe mexer no Excel, não sabe visitar um site. Cara, você vai achar absurdo isso. Mas não falar inglês também é um absurdo. E isso que o brasileiro ainda não percebeu. Exato. 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 E, na verdade, assim, a gente tá falando de uma língua que não é à toa que ela é a mais falada do mundo. Veja, quando a gente teve o boom da China na economia global, que ela passou a ser número um e agora desponta ali sempre, junto com os Estados Unidos, que é a primeira economia do mundo, né? Houve uma, eu percebi isso muito claramente aqui no mercado nacional, houve uma abertura de escolas de chinês, porque pensava-se assim, não, peraí, se agora a China tá no topo do comércio mundial, o chinês vai passar a ser a língua do mundo. E isso não aconteceu. E não aconteceu por uma razão muito tranquila. Tem gente que fala, ah, o inglês não é pra mim. Gente, o inglês continua sendo a língua que domina do mundo? Também. Tem todo um fator histórico, um fluência, que a gente teve realmente o boom do inglês pro mundo depois do que os Estados Unidos virou o que virou, porque a língua inglesa, na verdade, ela nasceu na Inglaterra, fruto dos povos, dos países, né, que invadiram aquela região, certo? Então, ela é dita como uma língua anglo-saxão por causa disso, né? Porque ela vem dos ângulos, juntos, saxões, enfim, que, enfim, fundaram o que é hoje Inglaterra, vamos dizer, por assim dizer. Mas veja, por que não é o inglês britânico que é o mais difundido? Por que nas artes, na música e tal, nos filmes mesmo, a indústria hollywoodiana sendo muito forte, né? E por que não é o inglês britânico? Então, veja, porque o inglês americano teve essa influência e quando a China vem e atropela economicamente todos os países do mundo, o chinês não passou a ser a língua mais falada do mundo, por uma razão muito simples, porque o inglês é muito mais fácil. Então, me entristece um pouco quando uma pessoa que é brasileira, por exemplo, diz assim, ah, não, o inglês não é pra mim, é muito difícil. Pô, cara, tu já fala uma língua mais difícil, você fala português, cara. Pô, olha só, vamos pensar, pega o verbo trabalhar no passado. Trabalhei, trabalhaste e trabalhou, já variou três vezes. Nós trabalhamos, trabalhastes, trabalharam. Pra tudo isso, só tem um no inglês, que é o worked. Aliás, tudo o que você imaginar, eu só dei seis exemplos, tudo o que você imaginar do passado do verbo trabalhar no português, por exemplo, é um só no inglês, é um worked. Então, estruturalmente é mais simples. Ah, mas os sons, aí eu tenho que concordar que alguns sons são difíceis, mas veja a dificuldade que eles têm de pronunciar alguns sons nossos, por exemplo, a, o tio. Então, não é desculpa, entende, Rony? Eu acho que algumas pessoas, elas acabam arranjando subterfúgios pra não fazer o que tem que ser feito, mas o preço a ser pago é muito grande, Rony. Não dá mais pra não saber isso. Você sabe que muitos anos atrás, isso um pouco antes da gente nascer, a língua universal era o francês. E depois mudaram, exatamente pela facilidade. Eu lembro que quando eu estudei em Londres, eu estudei com um japonês, e eu conversei com ele e disse, olha, acho que o inglês é usado, não por os Estados Unidos ser um país forte, mas exatamente porque é fácil. Então, você vai lá, pega a panela, bate nela, ela faz pan. Isso é uma panela. Você vai lá e knock on the door. Então, assim, é fonético o negócio. É meio que bárbaro, se a gente for pensar. O latim que é complicado. As línguas latinas que são complicadas. Eu tenho, até, não sei se você sabe, mas eu tenho uma dificuldade com o inglês, porque eu estudei outras línguas latinas, e para mim, a minha pronúncia no francês e no espanhol é muito melhor do que no inglês. Porém, eu sei mais inglês do que francês e espanhol, porque eu tive que estudar muito mais inglês. Eu estudo até hoje, eu não parei de estudar. E por mais que eu tenha o inglês bom, se eu não continuar avançando, primeiro que eu vou perder aquele chama, a gente vai acabar esquecendo, e depois que eu preciso avançar profissionalmente de qualquer forma. Então, estudar sempre inglês. Exato. É, eu acho que o que acontece, que as pessoas, aquela velha mania aí, uma coisa cultural, do jeitinho brasileiro, é aquela história de você dizer assim, não, mas eu me viro, quando eu precisar, eu dou um jeito. Olha o Rodrigão aí no vídeo, que show de bola te ver, meu irmão. E aí, o que acontece, cara? É assim, chegou o momento que está na hora de a gente se dar, uns tapas na cara, sabe assim, ter vergonha na cara, e admitir o que a gente realmente não sabe, e qual é a necessidade disso. Eu mesmo sou um exemplo de que eu falei, não, cara, eu não vou virar escravo de um aparelhinho que aonde eu for me acho. Eu demorei para comprar meu primeiro. E aí, eu percebi que atitude ignorante eu tive, porque afinal de contas, cara, hoje em dia, você não concebe uma pessoa, não está conectada, não está antenada, pelo menos, se ela quer estar evoluindo, e participando das mudanças do mundo. O inglês tem o mesmo grau de seriedade, você não saber mexer num computador, e gente, eu vou dar alguns exemplos aqui, certa vez, Rony, olha que coisa incrível, em tempos de hoje em dia, eu vou falar de 10 anos atrás, porque isso aconteceu mais ou menos 10 anos atrás, mas veja, não preciso nem te dizer que é 10 anos atrás, a gente já estava super conectado, internet, já existia vários aplicativos e tudo mais, o próprio Facebook, meu, não tem nem o que dizer. Eu estava uma vez saindo de um laboratório de informática da escola, nós fazíamos aula de inglês lá, porque uma parte da aula, a gente usava um software, aliás, um software fantástico, que era complemento da nossa aula. A tia da limpeza estava entrando, a tia da limpeza estava entrando, e aí, quando eu estava saindo da sala, tinha encerrado as aulas, os alunos tinham ido embora, ela falou assim, professor, me ajuda aqui, me ajuda aqui, por favor. Aí eu falei, o que foi? Ela falou, eu não sei desligar o computador, e tinha lá 18 computadores, era um laboratório com 18 máquinas, ligados. Aí eu falei, então vem aqui do meu lado, que eu vou te ensinar, aquela coisa de professor, senta aqui, bati na mesa, eu falei, pega esse negócio aqui, isso aqui se chama mouse, está vendo essa setinha aqui? Quando você mexe aqui, o que acontece? Você consegue ver ali na tela que você está mexendo? Ela ia vendo eu fazendo, isso aconteceu de verdade, ela ia vendo eu fazendo ali. Eu falei, então, você vai colocar a setinha aqui, e naquela época, o Windows tinha ali embaixo a palavrinha start, sabe, Rony, que você clicava ali, para desligar. Hoje em dia, o Windows tem uma janelinha, mas antigamente, era a palavrinha start. Aí eu falei, põe aqui em cima, primeira coisa que eu dei o comando para ela, põe a setinha, o cursor do mouse aqui em cima. Ela não conseguia pôr Rony. Sabe quando o mouse ficava assim, na tela, assim, assim, e caminhando a tela inteira? Ela não tinha a sensibilidade na mão para colocar o mouse, o cursor do mouse, em cima do ícone. Eu falei, gente, eu não estou acreditando no que eu estou vendo, porque ela não tinha contato com tecnologia, aquilo não era parte da realidade dela. Como que uma pessoa hoje, no mundo de hoje, não sabe fazer isso? Daí eu peguei e falei, olha, ia levar muito tempo, porque ela não tinha contato algum com o computador, ela não tinha na casa dela, a culpa não é dela, eu não estou depreciando, eu estou sentando um fato que aconteceu. Ela era o que a gente chama de analfabeta digital, porque ela não sabia, ela não conseguia, ela não tinha a habilidade manual refinada, de colocar um ícone, o cursor em cima de um ícone. E aí o que aconteceu? Aí eu ensinei ela da maneira grotesca, mesmo que, ó, tia, vem aqui, aperta esse botãozão aqui da CPU e fica segurando até apagar a tela, beleza? Aí você vai desligar a máquina, porque eu precisava dar alguma solução para ela naquele momento, né? E ela aprendeu a desligar, sim. Mas o que eu quero que as pessoas entendam é que é tão absurda essa história, é até difícil de acreditar, e ela aconteceu, não falar inglês daqui a pouco vai ser esse mesmo nível de absurdo. E é isso que me dá uma agonia, porque as pessoas não estão entendendo, não, eu deixo para depois, deixo para depois, e o brasileiro, não é o brasileiro, tá? Não é o brasileiro. As pessoas em geral, vou falar no mundo todo, porque eu tenho contato com gente na Austrália, eu tenho contato com gente lá nos Estados Unidos, na Europa, eu tenho uma amiga que, apesar dela ser britânica, zen, ela dá aula na China, é coisa do ser humano, o ser humano é procrastinador. E ele vai deixando essa coisa do inglês para depois, para depois. Cara, daqui a pouco você é o cara que não consegue colocar o mouse em cima do, o cursor em cima do ícone. Né? Opa, então, peraí, vou te compartilhar aqui para você poder compartilhar ali no Instagram também. Você está vendo que o Instagram, de certa forma, continua boicotando a gente. Está te tirando ali da minha live. Vamos lá. Cara, estou até com medo, eu tenho um depoimento mais forte que esse, cara. Tem que foi mais de 30 anos atrás, eu tinha uns 15 anos na época, mas eu estava em um ponto de ônibus, ali no centro da cidade, e chegou uma pessoa e perguntou para mim o que estava escrito no ônibus, como era o nome do ônibus. O que aconteceu? Eu fiquei olhando para cada pessoa sem reação, porque eu não consegui entender que ela, como quem não consegue ler se está escrito o nome no ônibus. E daí até alguma pessoa que estava do lado leu o nome do ônibus para o cara e o cara agradeceu e foi embora. Daí que me toquei que aquela pessoa não sabia ler. e para a gente isso parece um absurdo, mas é isso que eu quero que as pessoas entendam. Também é um absurdo você não saber inglês. Infelizmente é. Tem países como a Índia, por exemplo, o Renato sabe do que está falando. Cara, todo mundo fala inglês. Israel, todo mundo fala inglês. Não é diferencial. Não é diferencial. É isso que a gente tem que entender. Falar inglês não é um diferencial na tua carreira. É o basicão, é o arroz com feijão. E aí eu digo para as pessoas, se você não sabe o basicão, que tipo de profissional você vai ser. Mas me conta uma coisa. Uma coisa que eu estava conversando com vocês na quinta-feira, eu estava apresentando ali a primeira fase do projeto, foi a facilidade de você assistir as aulas online, hoje em dia, é perfeita. Porém, é uma aula gravada, como você estava falando. E me explica isso, de você juntar a aula online, mas presencial, com os alunos ali, com a turma toda junta. Então, Rony, o que acontece, e eu acho que é bem importante essa tua pergunta, porque assim, eu recebi N convites para gravar cursos. Eu acredito que para, vamos lá, vamos definir o mercado. Para você que vai fazer uma prova de um concurso nacional, concurso público, que você não tem que exigir, não é ter exigido de você a habilidade da fala, do entendimento do idioma. A gente chama de habilidade instrumental. Você tem que ler um texto e responder perguntas sobre ele. Aí uma aula gravada vai te atender. Tudo bem? Ela vai te atender. Mas para você que quer produzir o idioma, não há como você só da maneira passiva, só sendo um receptor, você dominar. Porque é que nem dizer que, pô, eu assisti vídeo de alguém dirigindo, me dá a chave do carro que eu saio dirigindo. Não é assim. Não, eu vi vídeo de como que pilota um avião. Cara, se você não pegar no manche, você não vai sentir como é que é a coisa. Não vai acontecer. E por mais que essas analogias sejam boas, elas são um retrato da realidade. Então veja, existe aula gravada que funciona? Existe. Para a pessoa que quer dominar o idioma de fato, não. Então eu recebi N convites na minha carreira para gravar e eu não vou mentir aqui, tá? A gente está aqui porque não tem hipocrisia. Era bem assim o papo. Ah, Renatão, vamos faturar. Dane-se que não vão aprender. Eu falei, meu irmão, eu estou há quase 30 anos no mercado. Eu não vou colocar meu nome numa coisa que não funciona. Mas a galera fala, e daí? Suja o nome, mas pelo menos está com a grana no bolso. Tem gente que ficou milionário. Falei, me desculpe. Eu sou aquele cara que não consegue. Eu preciso deitar a cabeça no travesseiro tranquilo porque, veja, sou cheio de defeitos. Mas profissionalmente eu tento ser impecável. Eu tento ser impecável. Então assim, eu não vou fazer algo para eu faturar que eu não vou entregar resultado. Então, a ideia de criar um curso online 100% ao vivo e de alta performance, porque agora o mercado está tentando se ajustar e a gente até vê gente anunciando aulas ao vivo. Aí vai lá, é um tantinho, é 20% da aula ao vivo, o resto o cara te manda fazer tarefa para casa. Porque é penoso. É demorado você pegar e fazer duas horas de aula ininterruptas ao vivo. Exige do professor, exige do aluno, mas isso gera um senso de comprometimento, Rony, que você não tem na aula gravada. Por que as escolas não fazem isso? Porque não é escalonável. Como eu vou dar uma atenção individualizada para o meu aluno e na Merlin a gente faz isso, o nosso número é limitado de verdade de vagas. Eu não vou enfiar 30 neguinhos numa sala online, porque eu não vou ter como ouvir todos. Então a gente tem um número limitado, a gente trabalha com até 16 alunos, e digo para vocês, se for 16 alunos e o professor não for experiente e não dá conta, vai ter que trabalhar com um número de 10 e tal. Mas por quê? Porque a gente está preocupado em entregar resultado na Merlin. Então a gente não sai rifando e fazendo um troço que é escalonado, mas que ganha mais. E isso foi muito interessante, porque quando o Tecnodata veio fazer a parceria comigo, eu pude encontrar pessoas do mesmo patamar, com a mesma crença, sabe? Então quando eu falei eu não coloco meu nome à frente de algo que não funciona, eles entenderam que a gente tinha que fazer algo agregado e eu encontrei pessoas afins. Eu encontrei pessoas exatamente com a mesma mentalidade. A gente vai demorar mais para crescer, mas a gente cresce de maneira sólida entregando resultado de fato. E aí, Rony, eu consigo sanar algumas, vamos dizer assim, alguns deslizes de personalidade das pessoas. Eu digo das pessoas porque é do mundo inteiro. Por exemplo, quem tem muito tempo para fazer, muito tempo livre ou tem todo o tempo para fazer alguma coisa, Rony, nada faz. É ou não é? Pensa o cara que comprou uma esteira. Ele se empolga, ele faz a esteira na primeira semana, talvez na segunda. Inevitavelmente, essa esteira vai ficar encostada numa garagem. Não adianta. Não adianta. Então, por que que acontece? Quem não tem todo o tempo do mundo para fazer alguma coisa, nada faz. Quando eu crio uma aula 100% ao vivo, Rony, eu criei uma obrigação do cara estar comigo naquele horário. Ah, mas eu quero mais flexibilidade. Pois é, mas eu resolvi um problema de disciplina. Além do que, somente com a aula 100% ao vivo, eu consigo oferecer qualidade de fato. Então, na verdade, a intenção de oferecer isso é, primeiro, não colocar meu nome à frente de algo que não funciona, e, segundo, disciplinar o meu aluno. Porque se ele não vai ter a disciplina de estar no horário comigo ali que ele tem que estar, cara, então ele não está afim. E se ele não está afim, eu não quero que ele faça o meu curso. Porque ele vai depois dizer que não funciona. eu quero a boa propaganda. Então, tanto eu tenho um curso rápido de alta performance, como eu tenho um curso que exige um comprometimento da pessoa, porque eu quero fazer esse acompanhamento um a um. Eu faço o diagnóstico da evolução do cara aula a aula. E aí o que acontece? A gente ainda tem as vantagens que a aula presencial não teria. Porque o cara perdeu a aula por algum problema. A gente está diante de uma pandemia. Eu tive vários alunos que tiveram que cuidar dos seus parentes. a pessoa não perdeu a aula. Ela assiste o replay. Aliás, o aluno que frequentou a aula assiste o replay quantas vezes ele quiser. Então, de verdade, sem hipocrisia, o modelo online no qual nós criamos na Merlin, ele é mais eficaz do que o modelo presencial, porque eu tenho todas as características do modelo presencial. Acredite, eu tenho lá dentro da plataforma como colocar aluno para fazer trabalhos em pares, eu monitoro cada um, como fazer trabalho em grupo, tudo, tudo, tudo. Com a vantagem de que os alunos podem rever as aulas quantas vezes eles quiserem. Então, isso não tem preço. Você lembra que no projeto eu coloquei que o maior diferencial da Merlin em relação às outras, aos concorrentes, era exatamente não ser um caça-níquel. Eu já tive experiência de participar como aluno de outras escolas online e foi engraçado que para mim valeu muito a pena, porque eu sou um cara super disciplinado. Eu lembro que eu comprei 200 aulas particulares em 45 minutos com um preço muito baixo. Eu acho até esquisito, mas por que que eles fazem isso? Porque 99% das pessoas não fazem as aulas. Elas fazem duas, três e param. E eu lembro que quando terminou o ano, o pessoal falou cara, parabéns, você fez 197 aulas. Quer dizer, cara, ele falou nunca vi isso. Por quê? Porque as pessoas fazem meia dúzia e param, mas continuam pagando. ele é muita vantagem para isso. É muita vantagem. E é isso que eu vi a diferença de vocês. Não, eu não quero esse aluno. Porque senão depois o cara vai ficar falando que ele não aprendeu nada. Eu quero um aluno que estude. Então até eu falei, olha, a ideia da Merlin é juntar professores que querem realmente ensinar com alunos que querem realmente aprender. E é isso. Exato, exato. E aí, veja, claro que a gente tem uma metodologia super validada pela maior instituição de ensino de inglês como o segundo idioma do mundo, que é a International House. Ela tem a matriz dela em Londres, que foi onde eu estudei, mas ela está presente no mundo todo. Mas é claro que eu trouxe uma metodologia de lá, mas veja que interessante, né? Isso que você falou. A metodologia por si só, ela não faz milagres. O que a gente quer lá na Merlin, o que a gente tem, é isso que você acabou de falar. A gente não vem querendo oferecer um milagre, sabe assim? Porque no desespero, e isso é bem característico da população brasileira, que sofre muito, a pessoa quer uma solução rápida e milagrosa. Veja, nunca fui tão, eu mesmo, nunca fui tão bombardeado nas redes sociais por uma maneira fácil de ganhar dinheiro, ganha dinheiro de casa, sem fazer esforço, e não sei o quê, e assim, um monte de baboseira. E o inglês também foi vítima desse mercado, né? Ah, e aprenda rápido, aprenda dormindo, sabe? Umas coisas assim. Então, o que que acontece? Não funciona, não adianta, não adianta. E assim, dizer, a metodologia da Merlin é diferenciada, é, mas o grande diferencial é essa vontade que você citou agora, Rony. Tanto da pessoa aprender de fato, e ela se compromete com o horário e tal, quanto a vontade do profissional ensinar de fato. Eu já tive professores que eu contratei, o cara começou a dar aula e ele falou, não acredito que eu estou dando aula de novo, que eu estou ensinando de fato de novo, porque me fizeram seguir uma metodologia em tal lugar, que dane-se se o cara está aprendendo ou não. Faz daquele jeito, porque o comercial deles é forte, vai trazer aluno para dentro e o cara está amarrado contratualmente. Tanto que na Merlin não tem multa recisória de contrato, porque eu seguro o cara pela qualidade. Então, realmente, assim, metodologia faz a diferença? Faz. Mas eu acho que o grande diferencial é essa vontade que você, por exemplo, você é um ponto fora da curva, você fazer todas as aulas do curso, do curso nesse formato que você me falou, e aí algumas pessoas me perguntam assim, Rony, tá, mas você está oferecendo aula? Como é que funciona com o Fuso? A tua aluna da Itália, como é que funciona com o cara do Acre? Eu tenho um aluno chamado Tam Klar, o nome dele é bem interessante, Tam Klar, ele é do Acre, e lá, de onde ele está no Acre, são duas horas a menos que aqui, onde eu estou em Curitiba. Então, ele deu um jeito, cara, ele deu um jeito, ele começa a aula dele às cinco da tarde, eu estou entrando às nove aqui, e a garota da Itália sabe que Deus, ela está assistindo a aula, se é de madrugada, quem quer, dá um jeito, quem não quer, arruma uma desculpa. Exatamente, e a pandemia viu exatamente para isso, para dividir as pessoas que querem reclamar e falar que a culpa é da pandemia, e as pessoas que falam, não, cara, não vou ficar parado aqui, vou correr atrás, porque eu vou me virar, eu vou passar disso aqui vivo. Só que assim, a preparação é muito, é muito, é muito, ela vai separar os que vão poder conseguir. Vai ser cruel, né, Rony? Eu acho que faz muito sentido isso que você está falando, faz muito sentido, é realmente, é uma questão de preparo, e tem muita gente que está vendo o tempo passar, a gente passou por várias A gente passou por várias fases dessa pandemia, a fase inicial, de que as pessoas realmente se assustaram, a gente passou por uma fase também inicial, de que algumas pessoas se viram tipo de férias forçadas, de repente, e fizeram nada com o seu tempo, eu cansei de ver nas redes sociais, gente postando que estava maratonando tudo que é série, entendeu? E eu pensando, meu Deus, meu Deus, o tempo vai passar, os caras estão maratonando série, e aí o que é mais triste, eu vi instituições como Harvard, sabe assim, várias instituições fora do país, e nacional também, disponibilizando cursos gratuitos online, e a galera se matando de ver série, entendeu? O mercado vai ser cruel, o mercado vai ser cruel, entendeu? Porque tem coisas que a gente se arrepende só lá na frente, mas assim, a gente está podendo trabalhar, falar sobre isso agora, e é muito importante, entendeu? Então o que acontece? O arrependimento vem depois porque o mercado vai ser implacável, você falou uma coisa muito séria, né, Rony? O mercado vai ser implacável, não tem dó, e pode ser que seja tarde demais, e aí de verdade, muitas pessoas vão sair muito mais fortes e melhores da crise, porque elas usaram esse tempo para estudar, para fazer uma pós, para ler mais, né, em vez de ficar se acabando em série. Veja, eu sei que série é uma coisa legal, é importante agora o isolamento para você se distrair, eu não estou desmerecendo, mas existem aquelas pessoas que não fizeram mais nada, aí o que aconteceu, Rony? cansaram de ver série também, encheu o saco, e agora faz o que você falou, só reclamam, e tem uma visão tão limitada do que está acontecendo, que estão assim, estão entrando em depressão, crise de ansiedade, e não foram buscar um curso, se aprimorar, aprender um outro idioma, fazer um curso gratuito de Harvard, ah, mas daí eu preciso de inglês, tudo bem, então faça inglês, ou então não, fazer um curso daqui mesmo, das universidades daqui, entende? A oportunidade para as pessoas crescerem profissionalmente foi tão grande, olha o Lucas dando o depoimento aqui, Rony, no meu Instagram, que ele já leu oito livros nessa quarentena, né? Tem gente que não leu nenhum, entendeu? E nós estamos aqui, porra, se acabando de implementar coisas, de crescer, a Bajo se reinventou, sabe? Eu estou tendo que trabalhar triplicado, né? Por quê? Porque a gente está refazendo todo o nosso material, todos os vídeos e todos os canais que eu tinha, todos os meus produtos, então veja, tem gente que está fazendo mais por necessidade, tem gente que está fazendo menos por necessidade, porque, sei lá, o trabalho foi mandado embora e tal, mas tem gente que está perdido, não consegue enxergar para onde ir, porque até o tal da diversão, do fazer nada, que no começo era bacana, do ficar morgando, encheu o saco, encheu o saco, sério, encheu o saco, daí nada agrada, né? Não sei se você concorda comigo, me acrescenta lá no Insta, lá para o pessoal ouvir teu depoimento também, aqui, eu já achei você aqui, peraí, vamos lá, beleza, vamos ver se você aceitou lá? Eu quero que o pessoal do meu Insta te ouça, estou aproveitando para fazer um curso de tutores EAD, olha a Brenda dando um depoimento super legal aqui, deixa eu ler o depoimento dela inteiro para todo mundo, tá? E veja, a Brenda, que eu conheço, que ela é radiologista, ó, para poder adaptar minha empresa e meus cursos a essa nova realidade, a Brenda é uma pessoa que dá plantão até meia-noite, a Brenda é uma pessoa sem tempo, ela trabalha em três, quatro hospitais, entendeu? Está super envolvida agora com essa questão de ajuda por causa do coronavírus e está estudando, gente, entendeu? Está estudando, então assim, eu mesmo não vou mentir, eu comecei a estudar o mercado financeiro, até porque a gente foi tão bombardeado por milagres financeiros, eu falei, bom, deixa eu entender um pouco disso daí, e fui lá e comprei o curso do Gustavo Cervase, entendeu? Mas não fui me acabar em série, né? Eu vejo, quando que eu vou ver minha série? Quando eu estou almoçando, porque deu um momento que eu paro, eu vou ter ali meia hora para eu comer tranquilo e olhar, sei lá, não sei quanto tempo dura um episódio, vinte minutos, meia hora, pronto, eu vi ali, acabou, acabou, não dá tempo, não dá tempo de fazer diferente disso, vamos lá, deixa eu até aceitar lá para você poder falar o que você pensa e que eu quero que o pessoal te acompanhe também, Rony, que a tua visão, ela é muito legal, a tua visão do mercado, das coisas, é muito legal. A Laurinha está dizendo que assistiu 14 séries, fez 80, opa, e legal, fez 80 horas de curso online, 80 horas é bastante, Cervase é muito bom, né, Lucas? Cervase é muito bom mesmo, diga lá, Rony. Não, beleza, até aproveitar para a gente seguir se despedindo, e falar que realmente, cara, eu vou estar acompanhando o projeto da Merlin com você, até você virar um case de sucesso e não vai demorar muito porque já está tudo encaminhado, a gente está uma equipe bem boa ali, com o César, com o Celso, é verdade. Enfim, cara, eu acho que assim, acho que a gente conseguiu passar a mensagem de que o básico é você saber inglês, hoje não é um diferencial, é o básico. Ah, se eu tenho faculdade, eu tenho pós e eu tenho inglês, cara, parabéns, você tem o mínimo, isso é o mínimo. Agora, vai para frente, agora, se você não tem o mínimo, cara. Exato. É aquela velha história, deixa eu fazer uma analogia aqui que você me lembrou, já que a gente está se despedindo, eu sempre falo para os meus alunos de concurso público, tanto pré-vestibular quanto concurso público mesmo, você tem que ser um tipo de concorrente que você tem que ter medo que tenha mais cinco igual a você. Porque se tiver mais cinco igual a você, você fala, ferrou, comprometeu meu desempenho. Ou seja, se você não tem medo de achar alguém como você, você não é concorrente para ninguém, entende o que eu quero dizer? E o inglês torna você essa pessoa, que você não é concorrente para ninguém se você não tiver inglês. Você não tem o mínimo necessário. Então, a situação é tão séria quanto parece mesmo, a gente não está sendo dramático aqui, assim como quem não quis entrar na onda digital deve ter se arrependido amargamente, assim como eu tive professores que não acreditavam no ensino online 100% ao vivo, tiveram que se adaptar, eu tenho um case dentro de casa de professor que falou, eu não tenho interesse de dar aula assim porque eu não gosto. Pergunta se pediu agora para ir embora com a pandemia, se adaptou e me mandou um depoimento dizendo depois, estou adorando, não imaginava que fosse assim, mas estava aberto para novidade, eu acho que é isso. Então, chega uma hora que passa a ser um divisor de águas, dominar o idioma é um divisor de águas e você precisa tomar a decisão certa e agir, e agir, não adianta nada você ter uma Ferrari se você deixar ela encostada na garagem, tem que sair acelerado, é ou não é? Então, essa é bem a questão. Beleza, Bajo, ótimo. Obrigado, vamos fazer uma live um pouco mais light, Rony, de contação de histórias, vamos fazer, porque você tem muita história bacana e eu acho que algumas coisas funcionam meio como fábulas de exopo, sabe? Aquela história da cigarra e da formiga, aquela coisa toda, porque você não tem essa, da lebre e da tartaruga, às vezes contando umas histórias, uns cases aqui, as pessoas vão tendo insights, né? Então, vamos programar para daqui a umas duas semanas a gente fazer uma contação de histórias, vamos fazer isso? E aí, vamos ver se o pessoal cria essa cultura de ir com a gente ali para o Google, para a gente poder ouvir as histórias das pessoas também, aí vai ser um momento muito legal, muito descontento. Com certeza. Um abraço e obrigado por todos vocês. Um abraço, até mais. Valeu, até mais. tchau, tchau, galera.